Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Lucinha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Espera aí, espera aí. Está sem som ali. Alô, alô. A ata reflete que a satidão ocorrido na 75ª sessão ordinária, que iniciada às 14h12min, encerrou-se às 17h14min. Muito obrigado, deputada Lucinha. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o deputado doutor Serginho. Não estando momentaneamente presente, segundo orador escrita é a nobre deputada Marta Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar aqui o deputado Gustavo Algo, presidente em exercício dessa sessão, dizer da minha alegria de rever em plenária a deputada Lucinha, que se encontrava de licença em razão de problemas de saúde. E, na verdade, deputada Luiz Paulo, eu assumo essa tribuna para fazer uma reflexão sobre a audiência pública que aconteceu na data de ontem, em que nós estabelecemos um debate sobre direitos e garantias dos policiais civis. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as representações classistas que compareceram a essa audiência pública. Essa audiência pública contou com a presença do chefe de gabinete da Secretaria da Polícia Civil, o secretário Fernando Albuquerque me informou que estava numa agenda externa, num seminário, contou com a presença da PGE, da Secretaria da Casa Civil e da Secretaria de Planejamento e Gestão. E eu quero fazer uma retrospectiva, porque é importante que os policiais civis entendam a natureza daquele evento, daquela audiência pública. Eu costumo dizer que essa casa tem mais de 30 comissões temáticas, e todas as comissões têm muita relevância. Essas comissões analisam os projetos de lei que são estartados pelos deputados, e esses projetos de lei devem ser analisados segundo o tema que aborda exatamente o projeto. Mas há uma comissão que tem que ter uma distinção, porque ela tem uma relevância, porque ela não é a comissão do serviço público, ela é a comissão dos servidores públicos. Então, é nesta comissão que devem ser debatidos os interesses e os problemas dos servidores públicos. E é muito bom que nesta comissão, e eu vou repetir aqui a fala que foi dita por um servidor público, numa audiência que nós tratamos sobre a GRAM, que é a gratificação pela atividade militar, é muito importante que nesta comissão, a presidência e a vice-presidência dessa comissão, e aí me dirijo nesse momento ao deputado Luspo, seja de dois parlamentares que não são da base do governo, de dois parlamentares que têm independência e que, via de regra, votam em oposição ao governo, e são dois parlamentares de voz altiva e atenta em defesa dos servidores públicos. Nós recebemos, no ano passado, a medida, o encaminhamento, a mensagem do Poder Executivo, que resultou na Lei Complementar 204, de 30 de junho de 2022. Essa Lei Complementar, ela nada mais é do que a Lei Orgânica da Polícia Civil. É como se nós estivéssemos dizendo, estamos dando à Polícia Civil a sua certidão de nascimento. E, quando recebemos essa Lei Orgânica aqui, que, ao todo, os 70 deputados ofereceram mais de 600 emendas. Isso quer dizer que, em sede policial, essa mensagem do Executivo não foi devidamente dialogada com os servidores policiais. Tanto é verdade que a primeira iniciativa nossa, no momento da discussão dessa mensagem do Poder Executivo, foi retirar praticamente 40% do conteúdo dessa lei que tratava apenas de punição de servidor, quando deveria tratar de outras questões, mesmo porque nós já temos uma lei específica que trata da responsabilização dos servidores diante dos casos de transgressão disciplinar. E não bastasse isso, essas 600 emendas chegou ao final com uma série de garantias dadas ao servidor, ao servidor policial. Então, nós conseguimos colocar lá que no triênio, haja no cálculo do triênio a incidência da GHP, que é a gratificação específica de habilitação policial, o auxílio transporte, o auxílio alimentação, um auxílio para as famílias, para os policiais que tenham na sua família pessoas com deficiência. Nós assistimos aqui, nesse plenário, uma série de iniciativas, de projetos de lei que tratam sobre o espectro do transtorno, o transtorno do aspecto autista. Nós tratamos da questão das férias não gozadas. Houve um chamamento da Secretaria da Polícia Civil dizendo que essas férias não gozadas seriam convertidas num benefício financeiro para os policiais civis. O único benefício financeiro que nós ouvimos foi de um determinado servidor que está fora da Polícia Civil, no gabinete do governador, que recebeu em torno de 800 mil reais. Os outros servidores públicos que têm o mesmo direito, os outros policiais civis que não puderam tirar férias, muitas vezes em razão do pequeno número de servidores policiais, até agora, a Secretaria da Polícia Civil não disse qual a solução. Nós tratamos, exatamente, na lei orgânica da Polícia Civil, uma gratificação específica para a Central de Flagrantes. Isso é justo e legítimo. A Central de Flagrantes, hoje, não atende apenas a delegacia onde ela está assediada. Ela atende, muitas vezes, cinco a seis delegacias ao mesmo tempo. Então, os profissionais que estão na Central de Flagrantes têm uma sobrecarga, e, em razão dessa sobrecarga, merecem um benefício. E a lei orgânica é muito clara. No seu artigo 66, ela afirma que, no tocante à organização e à reestruturação da Polícia Civil, ou seja, no exercício da garantia desses direitos, a Polícia Civil, o governo do Estado, deveria promover a regulamentação no prazo de 60 dias. A lei orgânica da Polícia Civil, ela se encerrou no dia 30 de junho de 2022. Ela foi ao governo, o governo vetou determinados artigos, nós derrubamos o veto, e esse processo legislativo se encerrou em 2 de setembro de 2022. Nós podemos escolher ou o marco regulatório é 30 de junho ou o marco regulatório é 2 de setembro. 2 de setembro de 2022, 30 de junho de 2022. É só jogar seis meses, porque o artigo 66 fala de 180 dias, é só jogar seis meses para frente e ver o débito que o governo do Estado é a Polícia Civil, tem com os policiais civis. E esta regulamentação é feita por decreto. E o que nós assistimos ontem, na fala da Secretaria de Planejamento, é que a determinação é que o titular da pasta encaminhe as suas considerações, depois, se o governador der o ok, disser que está tudo certo, que pode fazer, aí ainda leva 30 dias para que isso seja resolvido. E aí eu quero chamar a atenção aqui à questão, por exemplo, do auxílio alimentação, que é uma lei de iniciativa do deputado Carlos Augusto e minha, que foi a sanção, foi vetada, derrubamos o veto, e o governador teve a pachorra de entrar com uma ação de declaração de inconstitucionalidade. E está ganhando no Tribunal de Justiça. E aí eu quero dizer, eu não faço questão de que essa lei, que deveria, em tese, ser da iniciativa do Poder Executivo, nós não fazemos questão de que essa lei, de dizer que a lei é nossa. Quero eu, governador, que o senhor, de imediato, respeitando a lei orgânica da Polícia Civil, o senhor determine o pagamento do vaga alimentação, do auxílio alimentação do policial civil, que até 2012 recebia R$ 8,00, e que de 2012 a 2023 recebe R$ 12,00. E quero lhe dizer que eu sei muito bem dessa história, porque esse aumento de 50%, que não foi o suficiente, foi conseguido na minha gestão. E eu quero lhe sugerir que, no mínimo, o policial civil receba R$ 60,00 de auxílio alimentação. A régua de medição que eu estou usando é o salário do servidor da alerje. Se o servidor da alerje, que não corre risco, que não trabalha em regime de plantão, que não trabalha sábado e domingo, pode receber R$ 60,00 de auxílio alimentação, não pode ser menor para a polícia civil. Agora, não me venham com dois discursos. O discurso de dizer que estamos conversando, está sendo bem encaminhado, é mentira. Tanto não está sendo bem encaminhado, que o prazo de seis meses já venceu, e até hoje não há nenhuma sinalização do governo para concretizar os direitos e garantias que foram concebidos aqui, no projeto da Lei Orgânica da Polícia Civil. Também não me venham dizer que tem a ver com o regime de recuperação fiscal, porque a UERJ recebeu o seu auxílio alimentação. Não tinha regime de recuperação fiscal quando houve a situação do CEPES, ou os desvios da UERJ, que estão sendo divulgados, um dia sim, outro também, nas mídias que cobrem o Estado do Rio de Janeiro. Então, é preciso que o governo do Estado, seja Estado pela Polícia Civil, ou por autorregulação, que eu acho que seria um gesto muito importante a ser feito pelo governo do Estado, faça valer todos esses direitos que são previstos. A outra questão é que também na Lei Orgânica da Polícia Civil, nós temos a necessidade de revogar a Lei 3586. E o prazo que foi dado para revogar a Lei 3586, que é de 2001, que é a lei que trata da reestruturação da Polícia Civil, era de 365 dias. Vamos usar 30 de junho, que é a data da lei, ou 2 de setembro, quando nós derrubamos aqui o veto, os 365 dias já foram embora. E para um grau de preocupação nossa, porque agora nós temos a unificação das funções de oficial de cartório e de inspetor da Polícia Civil com uma única denominação, oficial da Polícia Civil, mas nós temos um concurso público que aconteceu em 2022, portanto, após a edição da Lei Orgânica, que fez um chamamento para um concurso de investigador com nível de segundo grau. E a Lei Orgânica da Polícia Civil disse que a questão, o ingresso na Polícia Civil se daria através de concurso para o nível de terceiro grau. Eu não quero fazer aqui uma discussão de que se é importante ser de segundo grau ou de terceiro grau. Claro que não. Eu trabalhei com os inspetores que chegaram à Polícia Civil com um nível médio. Há meu exemplo, que cheguei na Polícia Civil como escrivante de polícia, nível médio. A escolaridade que me foi exigida foi o nível médio. E eu quero dizer que me dediquei muito e sei que esses profissionais se dedicaram muito. Mas o que foi debatido nessa casa e o que era fruto do desejo também dos policiais civis trazido a essa casa, era o nível superior. E agora eu quero entender como é que nós vamos fazer essa transposição. como é que fica um profissional que está aprovado em um concurso, fazendo a Academia da Polícia Civil, em um cargo de nível médio, que há uma previsão legal de que esse cargo deva ser de nível superior. Como nós vamos fazer isso? Como vamos fazer essa transposição? Qual é a receita, ou pelo menos a orientação que a PGE dá? E qual será? Será que isso vai ter impacto? Será que o Tribunal de Contas vai também ter que ser ouvido? Essa é uma pergunta que a Polícia Civil tem que responder. Nós vamos fazer uma progressão na carreira a partir do momento em que houver a vacância? E como vai ser? Nós vamos ter equiparação de salários? E aí eu faço. Eu quero também me colocar aqui com um profissional que fez um concurso superdifício para o nível de terceiro grau. Não que o atual não tenha sido difícil, mas como é que nós vamos fazer a pacificação de todas essas questões? Então, eu quero dizer o seguinte. Nós vamos continuar insistindo, vamos ocupar esse plenário, não vamos nos contentar com aqueles que dizem que caminha bem. Isso é mentira. Nada caminha bem quando o interesse é do servidor. Nada caminha bem. A segunda parcela da reposição salarial não foi paga. E aí nós ingressamos no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas acolheu a nossa representação, o Tribunal de Contas só não deu prosseguimento porque ter esse fato foi judicializado por uma classe de servidores, por uma organização classista dos servidores públicos, mas o argumento do governo foi o regime de recuperação fiscal. Mas o triunvirato que coordena o regime de recuperação fiscal já disse que não há problema para o regime de recuperação fiscal você paga a segunda parcela da reposição, da recomposição salarial. Então, não me venham com esse discurso, que é um discurso da base, que é um discurso que não soluciona os problemas. É mentira, nada vai bem. E se não houver uma manifestação dura e contundente desta casa, esses problemas não serão resolvidos. Os direitos e garantias dos servidores policiais que esperaram tantos anos pela lei orgânica não serão convalidados e não serão respeitados. Então, eu quero dizer que eu, através do meu mandato, através da Comissão de Servidores Públicos, contando aqui com a Comissão de Servidores Públicos e com outros parlamentares que lutam pelos servidores e que sabem que nada vai bem, que nada está sendo bem encaminhado e que é importante, de uma vez por toda, que se dê concretude aos direitos dos servidores. porque se os índices vão bem ou se os índices vão mal, eles não melhoram ou pioram por autorregulamentação, não. Eles melhoram pela força, pela competência, pela dedicação dos servidores da Polícia Civil. E está na hora de entendermos que, por exemplo, no caso do triênio, levando em conta a GHP, a PM já recebe, o Corpo de Bombeiros já recebe. Isso é desleal com a Polícia Civil. Isso é desrespeitoso com a Polícia Civil. E não há uma sociedade que seja justa, pautada na paz e na democracia, que viva sem a Polícia Civil. Então, que, de uma hora, de uma vez por todas, o governador, por uma questão de justiça, faça valer aquilo que foi conseguido nessa casa com a lei orgânica da Polícia Civil e que respeite os servidores da Polícia Civil e que respeite também os interesses daqueles bravos e competentes guerreiros, que todo mundo gosta de usar essa frase, que, ao final de cada dia, aquelas mulheres, aqueles homens da Polícia Civil que demonstram competência e coragem. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Vou passar a presidência dos trabalhos, com a permissão da deputada Marta Rocha, a deputada Lucinha, para que eu possa fazer uso da palavra, visto que o deputado doutor Serginho ainda também não está em plenário. Boa tarde a todos. Com a palavra o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora Presidente, deputada Lucinha, queria saudar a Vossa Excelência na presidência dos trabalhos, depois de ter amargado, e a palavra é essa mesmo, amargou, mais de 30 dias, lutando contra a sua pedreira. Toda Lucinha é a maior produtora de pedras nos rins que eu conheço, mas volta à tona, aparentemente saudável. Cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que a Vossa Excelência é muito benquista aqui na casa, porque nesse período foram muitos parlamentares que perguntaram pela senhora e almejaram uma recuperação rápida. Verifiquei aqui que a deputada Marta Rocha e o deputado Jair Bittencourt lhe receberam efusivamente. Feito esse registro, senhora Presidente, ontem, a Comissão de Tributação, presidida pelo deputado Arthur Monteiro, do qual eu sou vice-presidente, fez uma audiência pública na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, de Nova Iguaçu. A OAB de Nova Iguaçu pega também o município de Mesquita, porque Mesquita se emancipou de Nova Iguaçu. E o tema foi a reforma tributária. E eu tive o prazer de ser um dos palestrantes, junto com o presidente Arthur Monteiro. E temos acompanhado muito de perto o que está fazendo o Congresso Nacional e analisando o impacto dessa reforma tributária no nosso Estado do Rio de Janeiro e nos nossos municípios. Afinal, são 92 municípios. Anunciei aqui a chegada do deputado doutor Serginho. É que eu tinha me referido que estávamos passando à sua frente, que a V. Exª não estava presente no momento. Bom, mas queria aqui fazer alguns comentários. Primeiro, foi uma audiência pública bastante relevante, porque estava o auditório repleto de pessoas interessadas de saber exatamente o impacto da reforma tributária no Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, deputada Lucinha, afirmar a V. Exª alguns aspectos positivos, depois para analisar os negativos. Aspecto positivo. A reforma tributária traz algo muito positivo para o Estado do Rio de Janeiro, é que a tributação, o tributo será cobrado no destino e não mais na origem. E por que isso é bom para o Estado do Rio de Janeiro? Porque o segundo maior, segundo maior Estado consumidor do Brasil é o Rio de Janeiro. Claro que o primeiro é São Paulo. mas, se a gente cotejar produção e consumo, nós somos o Estado de maior consumo, porque consumimos muito e produzimos pouco, então o consumo é maior que a produção. São Paulo tem um equilíbrio entre produção e consumo. Então, claro, tributar no destino é muito bom para o Estado do Rio de Janeiro. dou um exemplo. A Caoa tem a sua fábrica em Goiás. Quem adquire um carro da Hyundai, aqui no Rio de Janeiro, quem se beneficia? Eles têm incentivo fiscal tributário lá em Goiás. Gera emprego e renda em Goiás. Mas, se o carro é vendido aqui, o Estado do Rio de Janeiro não tem ganho direto de geração de emprego e renda. E, com o tributo no destino, deputado doutor Serginho, automaticamente, o benefício fiscal acaba. benefício fiscal só pode existir com tributo cobrado no destino. Na origem, perde o sentido. E a reforma tributária, explicitamente, mostra que esse benefício tributário acaba. Então, essa é, no meu entendimento, uma grande opção para os nossos estados e municípios. porque aumentará o nosso consumo, geraremos mais emprego e mais renda e, possivelmente, teremos um crescimento de PIB um pouco maior do que temos hoje, que é ridículo, até porque, na última década, o PIB do Estado do Rio de Janeiro foi negativo. claro que isso é uma vantagem, mas não é uma vantagem imediata. O ICMS e o novo tributo, o IBS, que é o somatório do ICMS com o ISS, ICMS estadual, ISS municipal, ele vai coexistir com o ICMS durante sete anos. E aí é uma complexidade, você vai ter dois regimes simultâneo convivendo. E depois desses sete anos, 2033, o ICMS acaba de vez. Acabando de vez, aí, paulatinamente, você vai levar outros 50 anos para o IBS ser aplicado na sua plenitude. Então, é um processo de transição lento e gradativo. Em recente estudo, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas, Verificou que os municípios com mais de 80 mil habitantes serão beneficiados, terão ganhos. Ele fez uma listagem de 40 municípios que serão mais beneficiados. e entre esses 40 estão todos praticamente da nossa Baixada Fluminense, incluindo São Gonçalo. Então, está lá, Magé, Nova Iguaçu, Japeri, Queimados, e tem até na terra do doutor Serginho, São Pedro da Aldeia, entre a relação dos 10 mais beneficiados. Posso dar até a cópia dessa página, tabela 8 do estudo do IPEA. Então, se em 40 municípios mais beneficiados, 8 são do estado do Rio de Janeiro, dá 20%. Então, mostra o aspecto positivo dessa reforma tributária, mas tem aspectos também negativos. E o mais sério diz respeito à existência da criação do Conselho Federativo da Reforma Tributária, que vai gerir a distribuição, as demandas, os recursos, fazer a gestão completa desse novo tributo, o IBS e a sua partição. É como fosse anular-se a atuação das secretarias de fazenda e dos parlamentos estaduais e municipais em relação à fiscalização e à proposição de medidas, mesmo administrativas, em relação à fusão do ISS com ICMS. Mas alguém há de me perguntar, se muitos municípios ganham, quem é que perde? Evidentemente, para haver ganhos de um lado, na hora de 70%, outros 30% vão perder. Inexoravelmente, as grandes capitais que produzem, sob o ponto de vista de arrecadação, um ISS muito maior do que o ICMS, como São Paulo capital e a própria cidade do Rio de Janeiro. As senhoras e senhores terem uma ideia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o município arrecada R$ 7 bilhões por ano em ISS e não chega a R$ 3 bilhões de ICMS. São Paulo, então, praticamente triplica. Então, esses grandes municípios que se apresentam como perdedores, a recuperação tem que se dar na escala, na capacidade de gestão na escala e no crescimento do próprio PIB para fazer essa compensação. Mas esse tema, ele tem que ser recorrente porque é impossível a gente falar sobre esse tema sem que tenha um tempo muito grande. Um debate sobre a reforma tributária leva horas e aqui nós dispomos, senhora presidente, só de 10 minutos. Então, eu queria dar essa breve notícia sobre a nossa audiência pública ontem em Nova Iguaçu, já cumprimentar o deputado Arthur Monteiro, que em muito boa hora verificou que devia fazer audiências públicas descentralizadas. Já foi feita uma em Caxias e esta segunda em Nova Iguaçu. E, para concluir, senhora presidente, tenho certeza que até o final desse ano, a PEC 45 de 2019, que é a PEC da Reforma Dispustativa, já estará promulgada pelo Congresso Nacional para que, nos dois anos seguintes, 24 e 25, as leis complementares necessárias a regulamentem. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Agora, seguindo aqui a sequência, convido o deputado Serginho para fazer o uso da palavra. Obrigada. 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 Boa tarde, excelentíssima senhora presidente, deputada Lucinha, amiga, honra ter, vossa excelência, presidindo nossa sessão no expediente inicial, deputado Luiz Paulo, Marquinho, deputados presentes, senhoras e senhores que nos acompanham nesse momento na TV Alerj. A pauta que me traz aqui no expediente inicial e fazer o uso dessa tribuna acho que é uma pauta de uma relevância enorme para o Estado do Rio de Janeiro, para o nosso país e principalmente para as pessoas fluminenses, as pessoas que vivem com muita dificuldade uma questão que, infelizmente, a nossa saúde pública hoje ainda não consegue dar o atendimento necessário às crianças, aos jovens, aos pais responsáveis daquelas crianças que detêm o autismo, o transtorno do espectro autismo. E trago aqui uma grande notícia ao longo de quase três anos nós trabalhamos, tivemos a oportunidade de ser secretário de Ciência e Tecnologia do Estado e trabalhamos com muita ênfase para levar um polo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro da UERJ para Cabo Frio que hoje lá se encontra instalado com o Hospital Universitário Reitor Ezio Cordeiro com a Faculdade de Medicina da UERJ na cidade de Cabo Frio cujo vestibular já está em andamento e num diálogo com a sociedade civil como um todo a gente vê a deficiência no tratamento destas crianças desses jovens que ocasionam problemas enormes para as famílias crianças que são verdadeiramente grandes anjos que trazem consigo várias oportunidades de melhoria das vidas dos pais dentro das dificuldades que existem crianças que tem uma potencialidade enorme mas sem tratamento adequado a gente não consegue dar aquilo que esse ser humano precisa aquilo que essa família precisa então num diálogo intenso com a pró-reitoria da Faculdade de Medicina da UERJ de Cabo Frio com o reitor da UERJ com os diretores do Hospital Universitário Ezio Cordeiro a partir de uma ideia de diálogo com a sociedade civil tenho que lembrar aqui o vereador Vinícius Correia que nos trouxe essa pauta o vereador de Búzios Aurélio Barros a nossa querida presidente da APAI que é ele que dialoga muito conosco o meu amigo deputado deputado federal Bernardo Ariston que inclusive tem um anjo na nossa casa o João a gente traz essa grande notícia a UERJ definitivamente está trabalhando para implantar no hospital universitário Ezio Cordeiro em Cabo Frio para atendimento a toda a Baixada Litorânea a toda a região dos lagos um centro de especialização multidisciplinar de tratamento das nossas crianças e jovens com transtorno do espectro autista e também aqueles que detêm o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade eu acho que isso é um alento para as famílias que vivem isso eu acho que isso é uma obrigação que nós temos que ter com estas crianças que verdadeiramente tem um potencial enorme e a gente tem que cada vez mais disponibilizar instrumentos que a gente facilite a vida dessas crianças que a gente consiga elevar essas crianças ao máximo de suas potencialidades e de certa forma levar um alento a famílias que tanto sofrem por falta de adequado tratamento equipe multidisciplinar com neuropsiquiatra psiquiatra enfim com psicólogos com os médicos especializados para isso eu acho que é algo que verdadeiramente nos enche de orgulho nós fizemos essa indicação simples para que isso viesse a acontecer trabalhamos desde lá de trás para que conseguíssemos levar esse campus da UERJ com a faculdade de medicina e o resultado chega na ponta então temos definido hoje a instalação desse programa já devidamente combinada com o governador Cláudio Castro combinada com o reitor da UERJ com o diretor do hospital universitário UERJ Cordeiro e quem ganha com isso é toda a população da região dos lagos da minha querida cidade de Cabo Frio já é o benefício da faculdade de medicina e da UERJ Cabo Frio chegando para quem precisa então com grande alegria a gente traz essa notícia saudando a você que é pai a você jovem criança que detém o transtorno do espectro autista vamos trabalhar firme e forte pelo ser humano cuidar do ser humano na verdade a cuidar de uma sociedade melhor Deus abençoe nossa querida Cabo Frio obrigada deputado serginho com a palavra agora deputada Dani Monteiro senhora presidenta deputado gostaria de lhe cumprimentar senhora presidenta e que bom tê-la de volta a casa deputada a Lucinha se ausentou alguns dias por conta de questões de saúde mas uma deputada sempre muito assídua e queria dizer que a sua presença o seu vigor foi sentida a ausência aqui na casa durante esse período então fico muito feliz de ser decidida por vossa excelência e bom gente o que me traz aqui hoje é um tema que nos é muito caro para a construção da nossa sociedade fluminense porque falar da universidade pública do estado do Rio de Janeiro falar da UERJ e da política de assistência estudante o PROS estudantes é falar do nosso futuro seja do ponto de vista acadêmico científico na produção de saberes e que é fundamental para alicerçar a política pública porque é com a produção de dados é com a produção de saberes que a gente orienta e norteia a política pública mas seja do ponto de vista de gerar futuro para a nossa juventude e a UERJ é sobretudo pioneira nessa geração de futuro há mais de 20 anos a gente tem as cotas na universidade que inclusive é implementada com comitante a uma política de assistência estudantil e que é essa política que faz com que a UERJ tenha um sucesso pulsante das cotas como tem ou seja é preciso criar mecanismos de acesso então criar cotização no vestibular foi uma medida fundamental mas para que essa medida ela seja efetiva é necessário criar permanência ou seja as cotas dão acesso à política de assistência estudantil da permanência então ter a bolsa de acompanhamento acadêmico para os estudantes cotistas e vale lembrar as cotas da UERJ é para estudantes de escola pública ela é também para cotas raciais então elas são cotas sociais e raciais para que essa política tenha efetividade necessária a bolsa permanência é dada para o estudante da graduação desde o início da sua graduação até o final ou seja essa bolsa permanência é que faz com que os estudantes cotistas consigam entrar na UERJ permanecer nela e se formar sem a bolsa permanência é impossível que a UERJ seja a universidade de excelência que é para que a gente tenha uma ideia dados da CAPES dão conta que a UERJ é citada em 1% da produção acadêmica do mundo inteiro ou seja 1% de tudo que é produzido artigos teses ensaios simpósios citam produções científicas acadêmicas da UERJ então isso é enorme e essa produção só é diversa só é robusta só é pulsante porque a UERJ é uma universidade diversificada ou seja ela diversifica a produção científica a partir da própria diversificação dos cientistas então tudo isso deputada presidenta tia Lucinha aliás Lucinha perdão porque eu acostumado com tia Ju aqui deputada Lucinha por isso a bolsa permanência é fundamental e qual é a nossa surpresa com a bolsa permanência atrasada há dias o governador tweetou que a bolsa já foi paga e é mentira Cláudio Castro mente em rede pública pois a bolsa não foi paga a bolsa está atrasada hoje tem estudantes que não estão conseguindo ir à universidade porque não tem o dinheiro necessário para pagar a passagem afinal a bolsa não caiu tem estudantes que não conseguem entregar seus trabalhos porque não tem dinheiro para pagar a impressão do trabalho porque a bolsa não caiu tem estudantes que não conseguem usar o bandejão ou comer em uma das cantinas da universidade porque a bolsa não caiu e o governador mente sobre pagamento da bolsa então por isso hoje a comunidade acadêmica da UERJ está aqui na casa deputada está conversando com os deputados da casa eu fui uma das deputadas procuradas uma das entusiastas da mobilização que está acontecendo hoje hoje aqui na frente desse plenário os alunos docentes e técnicos da UERJ ocupam esse espaço pedindo imediato pagamento das bolsas sem bolsa não tem assistência estudantil sem assistência estudantil não se produz ciência não se produz políticas de reparação histórica como as cotas ou seja Cláudio Castro pague a bolsa dos estudantes da UERJ não minta na sua rede social não faça tweets falaciosos pague as bolsas estudantis é isso que a UERJ vem aqui hoje na porta da UERJ pedir o pagamento das bolsas é necessário que essas bolsas caiam na conta que esse atraso seja cessado para que os estudantes continuem frequentando a universidade é simples é uma política do ponto de vista orçamentária diminuta e um impacto social enorme então não há motivo hoje no estado ainda que o estado se incombalido no seu regime de recuperação fiscal mas não há motivo para o atraso do pagamento até porque a UERJ é uma autarquia com duodécimos dotações orçamentárias próprias e deveria ser tratada como tal ela não é um poder como a UERJ mas para que a gente entenda que a gente tem a nossa autonomia enquanto poder legislativo a universidade também tem a sua autonomia acadêmica a sua algum regramento ali de autonomia orçamentária o duodécimos foi uma conquista fundamental daquela crise que a UERJ vivenciou a UERJ passou três anos fechadas de 2015 a 2018 e só reabriu porque foi reconhecida a sua autonomia e o pagamento dos duodécimos seja hoje não pode haver atraso de pagamento então governador não seja caloteiro pague as bolsas da UERJ existe mais algum deputado no plenário que queira usar a palavra então está encerrada a expediência inicial com a UERJ com a UERJ